A Associação dos Juízes Federais lançou no Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro a Cartilha de Direito Previdenciário. A cartilha foi elaborada pela AJUF com o apoio das organizações Globo. A Cartilha de Direito Previdenciário é considerada um guia do direito do cidadão junto ao INSS. Didaticamente Ilustrada traz informações e dicas sobre a Previdência com linguagem simples e de fácil entendimento. O documento foi elaborado em parceria com as organizações Globo. A segunda edição da cartilha foi lançada no Rio de Janeiro com a presença do presidente da AJUF, Fernando Matos. 10 mil exemplares foram distribuídos. Juízes, desembargadores da segunda região e o diretor jurídico das organizações Globo, Antônio Cláudio Ferreira Neto, participaram da solenidade. A intenção da AJUF é que milhares de cartilhas sejam confeccionadas e distribuídas por todo o país. O Judiciário fecha o ano com um alto índice de audiências de conciliação efetuadas. As mais recentes foram realizadas durante a Semana Nacional da Conciliação. Conciliar, pôr de acordo, harmonizar, conciliar os adversários, congraçar. No dicionário são vários sinônimos. Na prática, uma só função, pacificar e resolver situações. Essa palavrinha mágica está prevista na legislação processual e faz toda a diferença para o caminho longo da celeridade, aquele que o Poder Judiciário procura encontrar. Nós não podemos pensar em conciliação como renúncia. Conciliação não é renúncia. Conciliar é você ceder um pouco cada um naquilo que você, que não está patente, é um direito que você ainda está duvidoso. Esse é o grande objetivo. A segunda semana de dezembro foi reservada para conciliação. Cinco dias de trabalhos intensos por todo o país. Tribunais do Brasil inteiro participaram. Uma promoção do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais brasileiros. Em Brasília, a solenidade de abertura contou com a presença de presidentes de tribunais da região, juízes, presidentes de entidades de classe e magistrados. O anfitrião, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estava otimista com os trabalhos. O poder judiciário, quando o juiz julga a ação, ele tem vários recursos, o processo é lento, demora, justamente pelo formalismo. Agora, com essa semana de conciliação, esse formalismo é afastado dos litígios. Então, a oportunidade de fazerem acordo e a justiça ser levada aos jurisdicionados de uma forma célere e efetiva. A primeira semana nacional de conciliação foi em 2007. Mais de 3 mil magistrados e 20 mil servidores do país participaram e 300 mil pessoas foram atendidas. O movimento pela conciliação se intensifica a cada ano. Atividade que promove uma mudança na cultura jurídica existente no país, que aos poucos avança para dar mais agilidade à justiça. Os processos onde há a presença das partes, as partes comparecem, nós temos um êxito muito grande. A grande meta da conciliação, da semana da conciliação, é uma mudança de hábito, uma mudança de cultura na justiça. Nós temos que procurar formas mais rápidas, mais acessíveis de justiça. E hoje, principalmente em razão da Constituição de 1988, houve um grande acúmulo de processos, facilitado o acesso à justiça. E o judiciário não está preparado para essa quantidade de processos. Então, a conciliação é uma forma alternativa, é uma forma que deve estar permanentemente presente, no sentido de que as partes possam acertar os seus problemas de forma que nenhuma perca. O Brasil é um país de dimensões territoriais continentais. Cada estado, cada localidade tem suas peculiaridades e suas dificuldades. No momento em que o CNJ une todo o país numa meta só, que é de conciliar e de mudar essa tradição de justiça, da luta, mudar para conciliação, isso é muito importante. O feriado, no meio da semana de conciliação, e as chuvas que atingiram as regiões sul e sudeste, fizeram com que as audiências diminuíssem. Muitas foram canceladas ou adiadas. Mesmo assim, as atividades tiveram um saldo positivo. Foram 60 mil acordos, o que viabilizou o pagamento de 600 milhões de reais em todas as esferas do Poder Judiciário. 140 mil audiências foram realizadas, 260 mil pessoas atendidas. Números que revelam a efetividade do movimento de conciliação no Brasil. Eu faço um balanço muito positivo, porque é um momento em que passa a acontecer e acontece um diálogo entre a Justiça Federal e a sociedade. E com a conciliação, os processos, além de se tornarem mais céleres, há também essa possibilidade de se trazer o povo para a Justiça e que há uma certa humanização e uma troca de relações entre a Justiça Federal e o povo, que desconhece ainda muito o que é, o que seja a Justiça Federal. E veja no próximo bloco como foi a sexta edição do Prêmio Novare. Não sai daí, nós voltamos já já.